As imagens registradas pelo circuito de câmeras mostram um acidente. Veja que o motorista acelera o carro e bate com outro que havia acabado de abastecer e chega a derrubar a bomba de combustível. O acidente foi nesse posto, que fica na Avenida Joaquim Cândido, região central da cidade. No carro vermelho, além do motorista, está uma pessoa no banco do passageiro. Ninguém ficou ferido. Por causa da bomba de combustível derrubada, o corpo de bombeiros precisou isolar o local por risco de alguma explosão. Rapidamente as equipes fizeram o isolamento de risco do local e aguardaram a remoção do veículo fazendo um posicionamento preventivo. Caso ocorresse algum incêndio, a equipe já estaria pronta para atuar. É um acidente que pode acontecer, todos estamos sujeitos a estar envolvidos nesse tipo de acidente, mas o corpo de bombeiros realiza um trabalho preventivo com análise de projeto e inspeções para as edificações comerciais. Então, principalmente essas edificações que têm líquidos combustíveis, como o posto de gasolina, é importantíssimo que esteja em dia com a sua vistoria para que seja garantido que as medidas preventivas, como extintores, saídas de emergência, estejam adequadas para a segurança de todos os consumidores e da equipe que trabalha no local.